Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Fora esse calorão, gente, que está insuportavelmente misericórdia como está quente. Mas fora isso, gente, está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem também. Hoje, gente, vim trazer mais uma produçãozinha aqui. Prometo, gente, não é jogo de banheiro, tá bom? Eu enjoei de jogo de banheiro e tenho certeza que vocês também enjoaram, né? Então, gente, vai ser um vídeo bem rapidinho mesmo. Já trouxe as pecinhas prontas aqui. E bora lá conversar um pouquinho, né? O que vocês estão aprontando, gente? Como estão os preparativos de vocês para o final do ano? Vocês estão com muita encomenda? Estão fazendo muita pronta entrega? Eu aqui, gente, não estou fazendo encomendas. Não tenho nenhuma no momento. Eu falei nos meus grupos, nas minhas redes sociais, que eu estaria pegando encomendas somente até em novembro. Porque em novembro eu vou tirar uma semana para mim descansar umas férias com meu esposo, né? Ele vai estar de férias. E como a gente não tem como tirar o mês inteiro, né? Resolvi tirar apenas uma semaninha com ele, né? Para a gente aproveitar o nosso momento. E estou aqui produzindo pronta entrega com materiais que eu tenho aqui em casa. Até os meus lindos, maravilhosos, barbantes chegarem. Porque, é, gente, até hoje eles não chegaram. E eu já estou quase arrancando os cabelos por causa disso. Isso tem me atrapalhado bastante, gente. Eu vim de algumas semanas atrás na produção de jogos de banheiro. Se eu não me engano, eu acho que eu fiz uns sete jogos de banheiro. Eu perdi as contas, gente. E eu fiquei de contar quanto que foi. E eu acabei não contando. E agora eu não faço nem ideia. E assim, a gente sabe, para quem não está acostumado a produzir várias vezes a mesma peça. Por mais que a gente mude uma coisinha ou outra. Acaba ficando cansativo. Esse calor está exaustivo. Está insuportável. Eu não estou conseguindo dormir direito. Eu não consigo dormir durante o dia. Então, está bem difícil de estar trabalhando. E junto, né, também, muitas coisas que andou acontecendo. Minha avó adoeceu. Então, estava bem complicado. Estava com pedreiro na minha casa. Por mais que eu estava trabalhando lá na porta de casa da entrada no passeio. Mesmo assim, aquilo me incomoda. Estava me incomodando. Junto a esse calorão, os meus barbantes que não chegam de jeito nenhum. Eu fiz o pagamento dia 9 de setembro. Amanhã já faz um mês que eu paguei. Foi enviado da fábrica. A transportadora pegou dia 18 de setembro. E até hoje, nada. Hoje eu estou gravando para vocês, gente. É dia 8 de outubro, tá? Eu não sei se eu vou postar esse vídeo para vocês na quinta ou na sexta-feira. Mas assim que sair, vocês vão ver. Então, minha produção está bem baixa, está bem devagar. Eu não suporto o ventilador. Então, assim, quem tem ar-condicionado está no luxo, né? Quem não tem como eu, tem que se virar nos 30. Mas, bora acabar o que interessa. Antes de mostrar aqui para vocês, já te convido a se inscrever aqui no meu canal. Ativar o sininho em todos, deixar aquele super like para você estar ajudando o canal a crescer cada dia a mais. Comenta e compartilhe. E você que já é inscrito, meu muito obrigada. Gratidão a todos. Bom, gente. Aqui, eu usei o cru. Me sobrou... Tinha me sobrado mais, gente. Porém, eu já usei mais duas produção. Então, o que me restou das outras duas foi isso. Usei, gente, o verde músico para simular o verdinho da florzinha. E aqui, o vermelho. Eu tinha uma sobra de vermelho. Porém, não deu e eu precisei estar comprando outro. Então, assim, nessa brincadeira de pedir material de fábrica e comprar daqui da minha cidade. Eu estou saindo no prejuízo. Porque aqui na minha cidade é caríssimo. E eu tenho que ficar comprando para repor, para produzir. Porque a minha revendedora, eu fico lá... Ai, minhas clientes estão esperando novidade. Quando você vai trazer novidade? Ai, você tem que fazer isso. Ai, você tem que fazer aquilo outro. E eu fico louca. E eu não tenho material. Então, o que a gente faz? A gente sai para comprar. Então, eu vou organizar aqui, gente. E já, já eu volto mostrando para vocês. Balança zerada, gente. E o primeiro tapete, ele ficou pesando 302 gramas. E o segundo tapete ficou pesando 302 gramas. Batata. E o parzinho de tapetes ficou pesando 604 gramas. E olhem, gente. Esse resultado maravilhoso aqui que ficou. Ficou muito lindo, gente. Uma combinação, assim, que todo mundo já faz, né? Não é nada de inusitado. Mas, assim, gente. É uma combinação que sempre posta e vende, né? Ainda não foi vendido, gente. Por quê? Porque eu ainda não postei, gente. Sério. Eu vim de um final de semana bem cansativo, exaustivo. Andei passando mal. O calor está insuportável. Minha avó adoeceu. Então, assim, eu vim produzindo e fui deixando. Tanto que eu fiquei alguns dias sem postar vídeo para vocês. Peço desculpa, né? Por não ter postado, gente. Mas é porque, assim, está bem difícil de estar trabalhando. E quando a gente termina uma peça, a gente está tão cansada, tão exausta, que a gente não tem ânimo nem de estar vindo gravar. Está muito quente. E se a gente liga o ventilador, fica aquele barulhão, né? De fundo. Então, é bem complicado, gente. Aqui, gente, era sobrinhas, tá bom? Eu não tenho mais. Aqui é o antúrio da Barroco, tá bom? E aí, eu usei, né? O verde músico, que ele está bem escurão, gente. Bem escurão mesmo. Fiz cinco carreirinhas no cru. Cinco carreirinhas no vermelho. Vim com a carreirinha fechada aqui no cru. E três carreiras no vermelho. Que modelo que é esse, Tati? Esse modelo, gente, é o modelo Mari, tá bom? Com cinco hélice, né? Ele é o modelo Mari, lá da Josi de Paula, tá bom? Tem meninas que fazem, gente, ele com seis hélice. Que eu chamo de hélice, esses pedacinhos aqui, que parecem uma fatia de pizza, tá bom? Então, quando as meninas fazem com seis, elas colocaram até, fizeram até uma videoaula, né? Com um nome Morena, né? Homenejeando a Morena Crochê, lá. Então, só que o meu aqui, eu gosto de estar fazendo somente com cinco hélice. E a diferença, meu, o lado da Josi de Paula, gente, é que lá ela faz com três, né? Pontos altos no início. E eu faço com quatro aqui, pra ele poder ficar mais certinho e não ficar emborcando aqui, gente. Então, ele fica bem certinho, bem bonito. Lacra no chão, tá bom? Medidas, gente, 67 de comprimento por 49 de largura, tá bom? Eles não estão ficando muito grande. Mas, pessoalmente, aqui, gente, tá bem grande, sabe? Dá a impressão de estar bem maior. Como eu estou passando por um preço mais em conta, pra revendedora, então, eu estou, né, fazendo um pouquinho menor. Não diminuir as carreiras de tecido e tensão de ponto. Fiz a mesma quantidade de carreira que eu faço nos outros. Porém, ficou nessa medida e tá bom, porque como eu estou passando pra ela mais em conta. Quanto você está passando para a revendedora, tá? Eu passo esse modelo pra ela a 60 reais. Porém, gente, comigo eu vendo a 70 reais, tá bom? Então, é isso, gente. É um vídeo bem simplesinho, bem pequeno mesmo. Só pra mostrar pra vocês o que eu estou produzindo em meio calor, né? Que eu nem faço ideia de tantos graus que tá, gente. Nossa Senhora! E a pressão da gente toda hora vai lá embaixo. Toma uns 5 banhos por dia pra ver se refresca. Mas, mesmo assim, tá insuportável, gente. Essa noite é de madrugada de segunda pra terça, né? Eu tive que acordar de madrugada pra tomar um banho na água mais pro lado de gelada. Porque eu tava suando, gente. O suor estava escorrendo no meu pescoço. Travesseiro todo suado. Nossa, tem que ficar trocando roupa de cama praticamente quase todo dia. Eu ainda durmo com janela aberta pra ver se ajuda. E, mesmo assim, não tá dando, gente. Tá insuportável o calor. Sei que isso é pro mundo inteiro, né? Assim, nas regiões, tem lugares que tá muito mais quente. Porém, a gente precisa ter muita fé em Deus. Não importa a sua religião, né? E orar, rezar, pedir muito a Deus para que manda chuvas pra gente. Porque senão a gente não vai aguentar, as plantas não vão aguentar, os animais, né? Principalmente aqueles animais de rua que não tem uma comida, que não tem uma água pra se refrescar. Então, a gente tem que pedir muito a Deus, proteção e muitas bênçãos pra poder ajudar a gente a vencer esse calorão. Vencer essa fase que a gente tá passando, né? Essas ondas de calor. Porque não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. E agradecer também, né? A Deus pra gente poder trabalhar em casa. Porque, gente, dá dó de ver essas pessoas trabalhando nas ruas, nas roças, né? Nesse sol insuportável, gente. Porque não tá dando pra ficar no sol nem cinco minutos. Então, a gente tem que agradecer de ter a oportunidade de estar trabalhando na sombra, sentado dentro da casa da gente, né? Então, é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau, tchau.